É, vamos ter que baixar isso aqui Marcelo, pelo amor de Deus tem que baixar isso aqui São 17 horas com 20 minutos agora em Curitiba, 17 com 20 na capital do estado Venha cá filho, me ajuda aqui pelo amor de Deus 17 com 20 agora em Curitiba, senão vai ficar tudo escuro lá 17 com 20 agora em Curitiba, boa tarde para você meu amigo Boa tarde para você minha amiga que está acompanhando o programa Plantão da Mais A partir de agora pela sua Rádio Mais AM 1120 e também pela internet através do Facebook Uma ótima tarde para você, obrigado Marcelo, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência Obrigado por você estar aqui na Rádio Mais AM 1120 Você que está em Curitiba, na região metropolitana, você que está no litoral do estado do Paraná Você que está na região dos Campos Gerais, você que está acompanhando através da internet Através do seu aplicativo do celular, muito obrigado pelo carinho, obrigado por você estar conosco Nesta tarde de sexta-feira, hoje é dia 30 de setembro do ano de 2016 Eu sou o Ricardo Alexandre Ojabuticaba e a partir de agora eu peço a sua licença Para entrar aí na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você se encontre Para apresentar a você o programa Plantão da Mais, trazer aqui um jornalismo de verdade Com credibilidade, sempre dando a cara para bater, doa a quem doer Se você tem coragem de assistir o Ricardo Alexandre Ojabuticaba Se você tem coragem de assistir o nosso programa pela internet Se você tem coragem de ouvir esse programa através das ondas da Rádio Mais AM 1120 Se você tem coragem de participar desse programa comigo Pode ter certeza absoluta que eu tenho coragem de apresentar este programa a você A partir de agora então, está no ar, com a sua licença, o programa Plantão da Mais O jornalismo de verdade com credibilidade E aqui você pode ter certeza absoluta Sempre falando a verdade, doa a quem doer Confira agora, no Plantão da Mais, as manchetes do dia Olha agora, em Curitiba são 17 horas com 23 minutinhos e meio 17 com 23 e meio Na capital do estado do Paraná Em Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba Após quase duas horas de negociações Mulheres que estavam sendo feitas como reféns São liberadas por assaltantes na região metropolitana de Curitiba Olha só, aconteceu hoje à tarde em Mandirituba Bandidos armados entraram no estabelecimento comercial No momento da fuga eles se depararam com a polícia Voltaram para dentro do estabelecimento Fizeram mãe e filha como reféns Fizeram mãe e filha reféns O BOPE esteve lá, a Polícia Rodoviária Federal esteve lá A Polícia Militar esteve lá Horas e horas de negociação E depois da chegada da imprensa Os bandidos marginais resolveram se entregar Daqui a pouco eu trago detalhes e informações para você Aqui no programa Plantão da Mais E ainda, idoso é flagrado fotografando Partes íntimas de jovem E também a mãe da garota Já teria sido fotografada pelo veinho safado A mãe da garota Não sabendo como agir Pediu ajuda de populares Quase que deram a sacudida no pó do veio Quase que deram a sacudida no pó do idoso A mulher foi até a delegacia Deu uma lição de moral Nesse veio tarado E daqui a pouquinho eu conto a história completa para você Aqui no programa Plantão da Mais E ainda, acusado pela morte de um cabo do exército Na saída de uma balada Homem acaba sendo condenado A 13 anos de prisão Em Curitiba, hein O crime aconteceu no bairro Alto da 15 O autor do crime foi a júri popular E acabou sendo condenado A 13 anos de prisão Daqui a pouco eu trago detalhes para você As informações completas Com relação a este caso Aqui no programa Plantão da Mais E você vai acompanhar também Aqui no programa Plantão da Mais Detalhes do que você pode E o que você não pode fazer No próximo domingo Dia da eleição E como vai ser distribuído O policiamento Como vai ser a segurança No dia da eleição No próximo domingo agora Daqui a pouco detalhes para você E ainda Suspeito de assalto É morto após tentar roubar Policial militar em Londrina Ele teria praticado um assalto Quando ele tentou praticar O segundo assalto Ele acabou Dando o bote errado Ele deu de frente com o policial militar Deu voz de prisão Ao policial militar E acabou caindo no cavalo Daqui a pouco Detalhes para você Aqui no Plantão da Mais Daqui a pouquinho também Eu vou trazer detalhes De um incêndio Em uma residência Um incêndio Em uma residência Na região metropolitana De Buritiba Um homem Que estava dentro Do imóvel Que pegou fogo Ele teve 95% Do corpo queimado 95% Do corpo queimado Está em estado Gravíssimo No hospital evangélico E daqui a pouquinho Eu trago detalhes para você Nós vamos falar também De um jovem Que foi encontrado morto Com um tiro na nuca Em uma área De Uma área rural No município de Colombo Daqui a pouco Detalhes para você também De um crime Que aconteceu No bairro Barreirinha Um homem Foi executado A tiros dentro de um bar O atirador Chegou num veículo Punto de cor branco Desembarcou do carro Foi reto Foi certeiro na vítima E com disparos De arma de fogo Acabou tirando A vida deste homem Daqui a pouco Tudo isso E muito mais Eu vou transformando Em notícia para você Dentro do programa Plantão da Mais O jornalismo de verdade Com credibilidade E aqui ó Pode ter certeza Sempre falando a verdade Doa A quem doer Informação Plantão da Mais Opinião Plantão da Mais Plantão da Mais Na apresentação De E agora O tempo E a temperatura Samoel Brown Samoel Brown Samoel Brown Samoel Brown Agora Agora em Curitiba Agora em Curitiba São 17 horas com 28 minutinhos 18 minutinhos 17 com 28 na capital Vamos falar de tempo Vamos falar de temperatura Deixa eu ir direto ao CIMEPAR O Sistema Meteorológico do Estado do Paraná Está de plantão por lá Hoje O professor da matéria Samoel Brown Alô Samuel Brown Boa tarde Boa tarde para você Seja bem-vindo Tudo bom Boa tarde Tudo bom Samuel Tudo tranquilo Tranquilão O Samuel E diz uma coisa Tempo e temperatura Mudando radicalmente Drasticamente Nessas últimas 24 horas Nós tivemos ontem Nesse horário Agora de 17 horas com 30 minutos Nós tínhamos aí 26 graus De temperatura quase Nós tínhamos uma temperatura Bastante elevada Ontem à tarde Em Curitiba Em região metropolitana E hoje as temperaturas Elas estão Bem amenas A sensação é de que Inclusive pode até Começar agora o ar Pode começar a chover A qualquer momento Por que essa mudança Tão drástica assim Samuel? Bom, na verdade Foi em função Da virada do vento Ontem nós tínhamos Uma situação O vento Até era um pouco mais fraco E entre o final da tarde À noite Acabamos se identificando E transportando Tanto umidade Quanto um ar Menos agressivo Em direção À região metropolitana E por isso Essa mudança É mais significativa Principalmente Com relação À temperatura Que realmente Diminuiu bastante Ontem Entre o final da tarde Início da noite Tanto que Por volta De 10 a noite A gente já tinha Temperaturas Na faixa dos 12 graus Então uma rápida De infinição E ao longo Do caso Dessa sexta-feira Presumiu Exatamente Essa situação Seja o vento Transportando O vaso De vindas Oceano Mantendo O céu Encoberto Aqui na região Da capital E com isso A temperatura Se elevou Muito pouco A máxima Observada Aqui na capital Hoje apenas 15 graus Nesta sexta-feira Ok Samuel Ok Agora me diz uma coisa Nós temos Neste exato momento Temperatura De 12 graus E meio Em Curitiba Em região metropolitana Na verdade Aqui Marcando o mapa Do CIMEPAR 12 graus E seis décimos Essa temperatura Ela deve cair Ainda mais Durante noite E madrugada Ela pode chegar A quanto Durante a madrugada Samuel Olha Em função Do céu Mais fechado Ela não diminui Tanto Não tem Praticamente Nesse padrão Deve fachar Para uma casa Dos dez graus É o exemplo Que foi observado No caso Na manhã Dessa sexta-feira Mas de qualquer forma A sensação térmica É de uma insuril Em função do vento Então a gente tem Sensação térmica Aí na faixa De sete Oito graus Exatamente Em função Da atuação Do vento Que predomina Nesse momento Aqui na região E essa condição Inclusive Deve ser De ao longo Dos dados Ou seja A manhã Deve novamente O dia do céu Fechado Volta e reia Até alguma garoa Ou chubi Seu reforma Ocancional Aqui na região E a exemplo De hoje A temperatura máxima E fica nessa taxa De 15 A 17 graus Então não deve Aquecer muito No domingo A tendência Que o sol Volte a aparecer Mas mesmo assim Também não chega A crescer A máxima Deve ficar perto De 20 graus E a boa notícia Que ao longo Do domingo A chance de chuva Em si É bastante baixa Aqui para a região Da capital De 20 graus Este é o nosso Professor da matéria Samuel Brau Lá de lá Do CIMEPAR O sistema meteorológico Daqui a pouco Daqui a pouco Vem o sol Novamente Haja saúde Haja saúde Haja Como diz o outro Haja resistência Haja imunidade corporal Para aguentar Essa mudança De clima Todos os dias A todo momento Haja Haja Uma força Para aguentar Tudo isso É por isso Que eu sempre falo Para você Dos produtos Da fitomais saúde Sabia É por isso Que eu falo Para você Que você precisa De imunidade corporal Você precisa Estar bem Com o seu corpo Estar bem Com o seu organismo Se você não estiver bem Com o seu corpo Com o seu organismo Não tem condições Não é verdade Hoje está chovendo Daqui a pouco é sol Daqui a pouco é isso Daqui a pouco é aquilo Geada, garoa Sol de rachar a cuca Quer dizer A sua imunidade corporal Se ela não estiver bacana Se não estiver legal Você acaba ficando doente Com toda certeza É por isso Que eu indico para você O Guaraná Peruano Power Meu amigo e minha amiga Você já conhece O Guaraná Peruano Power? Não conhece ainda? Já conhece o Licomune? Não conhece ainda? Já conhece o Ômega 3? Não conhece ainda? Você tem que conhecer E não só conhecer Você tem que fazer o uso Regularmente Dos produtos Da fitomais saúde Se você fizer o uso Dos produtos da fitomais Você com certeza Vai ter uma imunidade corporal Sensacional E vai deixar longe de você As doenças Que são causadas Por causa Desta mudança De clima Então pega o telefone Liga agora 4007-2030 Anota aí o telefone Da fitomais 4007-2030 Conseguiu anotar O telefone da fitomais? Não tem problema Eu repito o telefone Para você 4007-2030 O telefone da fitomais Você vai ligar Na fitomais Você vai pedir O Guaraná-Peruano Power Exclusividade Fitomais Vai pedir também Olicomune Exclusividade Fitomais E vai pedir O legítimo O verdadeiro Aquele que realmente Contém A cartilagem Do tubarão O ômega 3 Da fitomais Saúde Com esses 3 produtos Você vai fazer Um tratamento Do seu organismo E vai ficar imune A um monte de doenças Que são causadas Por causa Desta mudança De tempo Então não perca tempo Pega o telefone Diga agora 4007-2030 4007-2030 É o telefone Da fitomais Faça como fez Por exemplo O Loury O Loury Ferreira da Cruz O Loury Ele sentia dores Nas pernas Cansaço físico Cansaço mental Já vinha ficando Esualepado Cansado Não tinha ânimo Para nada Começou a fazer uso Do Guaraná-Peruano Power Olha só o que ele contou Ao Ricardo Chave Coloca no ar O senhor sentia Muitas dores Muitas dores No ponto Na perna Depois que eu comecei A tomar Esse controle Agora Nunca mais O senhor tem mais Disposição Para o trabalho É isso Com certeza Muito mais Muito mais Pois lá A questão Sexual Também melhorou Não Melhorou 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 Não A gente Tem que falar Aqui Que o Guaraná-Peruano É o que 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 Com certeza Tá vendo só Meu amigo Tá vendo só Minha amiga Ajuda muito As pessoas Disse o nosso Querido Seu Loury Então eu quero que você Faça o O mesmo que ele fez Pegue o telefone Ligue 4007-2030 4007-2030 É o telefone Da Fito Mais Saúde Para você Nesta tarde de sexta-feira Dá para você aproveitar a promoção Você vai comprar um pouquinho E vai levar um montão para a sua casa E tem mais um detalhe Na compra dos seus produtos Parte do que for pago por você Para a Fito Mais Saúde Vai ser destinado para as crianças Do pequeno cotolengo Então agora nesse finalzinho de mês de setembro Até o dia 12 de outubro Que é o dia das crianças A Fito Mais está nessa parceria bacana Nessa vibe bacana Com o pequeno cotolengo Então tudo que a Fito Mais vender Vai ser tirado uma parte dessa venda E destinado às crianças Que realmente estão precisando de ajuda No pequeno cotolengo Então não perca tempo Faça a sua boa ação Faça a sua caridade E é claro Cuide da sua saúde Acima de tudo 4007-2030 é o telefone 4007-2030 Você pode parcelar em 6 pagamentos iguais No seu cartãozinho de crédito E você ainda vai receber em casa Sem custo adicional nenhum Então pega o telefone e liga 4007-2030 4007-2030 É o telefone da Fito Mais Saúde Para você Já sai com a vinheta Aí é bonito Marcelão A informação com credibilidade A informação com credibilidade A credibilidade da informação No seu rádio Agora em Curitiba São 17 horas com 38 minutos e meio 17 com 38 e meio Na capital do estado Do Paraná Deixa eu mandar um beijo Um abraço aqui na alma No coração das pessoas Que estão nos acompanhando Que estão nos ouvindo Neste exato momento No programa Plantão da Mais O jornalismo de verdade com credibilidade Deixa eu mandar um beijo e um abraço aqui Na alma No coração Da nossa querida Mari de Almeida Em São José dos Pinhais Acompanhando o programa Alô Mari Olha pra você Beijo e abraço do coração Obrigado pelo carinho Obrigado sempre por estar com o Ricardo Alexandre Jabuticaba viu Maria Faria Alô Maria A Maryzinha A Maryzinha Ela trabalha na Claumon Auto Peças Do meu amigo Flávio Montini E a Maria Ela mora em Rio Branco do Sul Ela O Jorge Irmão dela O Jorge trabalha lá no Moura E aí os dois vão de carro Lá pra Rio Branco do Sul Curtindo o Ricardo Alexandre Jabuticaba Através do AM 1120 Muito obrigado aí A nossa querida Maryzinha Alô Maria Beijo e abraço no coração Viu Beijo e abraço Do nosso amigo Jorge Também Acompanhando o programa Plantão da Mais O Ricardo Alexandre Jabuticaba Alô Flavião Beijo e abraço No coração Gordão Esse gordão vale ouro Viu Esse aí Mora no lado esquerdo Do peito Do Ricardo Alexandre É o nosso querido Flávio Montini Alô cabeça Beijo e abraço no coração Todo o pessoal aí Da Clamon Da Líder Muito obrigado pelo carinho Viu Outro que mora do lado esquerdo Do peito É o meu amigo Vagnão Lá da Torres Autopeças Alô Vagnão Alô Marizinha Dona Marisa Esposa do Vagnão Os filhos do Vagnão O Juan O Pablito Muito obrigado aí Pelo carinho Obrigado sempre Pela audiência De todos vocês E outro que mora também No lado esquerdo Do peito Do Ricardo Alexandre Do José Muticaba Junto com o Josué Junto com o Alex Junto com todo o pessoal lá Que trabalha com ele Na Cosmos Autopeças Valeu Top dos tops Beijo e abraço no coração Fique com Deus Obrigado pela sua audiência Obrigado pelo carinho Viu Daniel Milani Ricardo Beijo e abraço no coração Beijo e abraço no coração Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Ei pessoal de São Paulo Maravilhoso Viu A Marilene Maria Oi Estou confirmando a audiência Eu estou ligadinho aqui No AM1120 Também na internet Valeu Marilene Maria Beijo e abraço no coração Obrigado pelo carinho Viu Quem mais está com a gente Por aqui O Raquel a Raquel RQ é isso? Raquel, beijo e abraço no coração, queridona, obrigado pelo carinho, viu Hermine Alino, alô Hermine, acompanhando o nosso programa na região do Fazendinha também, muito obrigado pelo carinho, Elizabeth Muxinski, você é um radialista perfeito, parabéns adoro ouvir o seu programa valeu, muito obrigado Elizabeth Muxinski, obrigado pelo carinho, viu o Daniel Milani também mandando mais recado aqui, ó boa tarde Ricardo, estamos ligadinhos na AM 1120, a Rádio Mais grande abraço, boa tarde Ricardo, boa tarde Elizabeth quem mais está com a gente, o Alinton Climac, boa tarde Ricardo Jabuticaba, eu e minha mãe, Maria Paulina e também o Manuel de Souza estamos na escuta, alô Alinton Climac, alô dona Maria Paulina, alô Manuel de Souza beijo e abraço no coração de todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela audiência, viu nosso querido Tyson Aires que trabalha aqui conosco na Rádio Mais também acompanhando o nosso programa Alain Lima, boa noite bom trabalho, estamos juntos contigo, alô amigo Ricardo Alexandre, Alain Lima, valeu Alain Lima, beijo e abraço no coração, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência quem mais está com a gente aqui, Sérgio Mendes, mandando recado também para a gente, aqui através da internet, boa tarde Ricardo, manda um abraço para o Léo e para o Pepito hum, 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 hum curiosos, querido ô Pepito não é Pepito, não é Pepito Pepito é feio é Pablito Pablito garoto de programa da Web Rádio intervalo da Web Rádio cadeia web onde trabalhava o alborguete onde trabalhava o Ricardo Alexandre Zabuticaba alô Pablito garoto de programa alô Leonardo Henrique o Leonardo Capote o homem forte da internet mundial beijo e abraço no coração valeu Sérgio Mendes beijo e abraço obrigado pelo carinho Edson Vilela o Edson Taxista acompanhando o Paulo Molo acompanhando o Ricardo Alexandre Zabuticaba a Adriele Faria acompanhando o nosso programa muito obrigado pelo carinho a Cirlei Santos acompanhando o nosso programa muito obrigado pelo carinho também obrigado pela audiência o Bruno H alô Bruno H beijo e abraço o Márcio Rocha um abraço irmão é o Márcio Rocha de São José dos Pinhais valeu Marcião obrigado pelo carinho obrigado pela audiência viu quem mais está com a gente Rafinha Tchalian alô Rafa Tchalian beijo e abraço no coração ouvindo a gente também a Jaira Farias filha da Dona Helena Farias irmã do meu amigo Ula Ula San o Alaor Farias muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela audiência dessa família maravilhosa família que eu respeito e respeito muito sempre tive um carinho imenso por essa família né uma vez tentaram estragar a amizade que eu tenho com essa família mas graças a Deus Deus foi maior e não conseguiram estragar a amizade que eu tenho com essa família adoro a Dona Helena adoro a Laura e principalmente a Jaira que é uma guerreira é uma pessoa que luta para poder sobreviver ó beijo e abraço no coração da família Farias aí no bairro do Alto Boqueirão meus vizinhos meus verdadeiros amigos muito obrigado pelo carinho Samuel Oliveira do Carmo falou negrão é o Samuca do Beraba alô Samuca beijo e abraço no coração obrigado pelo carinho viu a Vanessa Santos mandou aqui eu sou do Tatuquara diz a Laís Lima valeu Laís beijo e abraço no coração queridona obrigado pelo carinho viu aí na região do Tatuquara acompanhando o Ricardo Alexandre o Jabuticaba e a Morena Vanessa Santos alô Vanessa beijo e abraço no coração também para a Vanessa ela que está em Piracuara na região metropolitana de Curitiba a nossa Morena Vanessa Santos valeu Vanessa muito obrigado pelo carinho viu ela diz assim oi boa tarde boa tarde para você falou negrão é o Samuca do Beraba valeu Samuel Oliveira do Carmo o grande Samuca o Fischer Lotbrook está acompanhando o nosso programa estamos juntos sempre nas finais das tardes aí na Rádio Mais AM 1120 o Lucas Souza olá Ricardo Alexandre eu sou de Manaus e eu curto o seu programa através da web falou manda um abraço aí para a minha família valeu família do Lucas Souza beijo e abraço no coração obrigado pelo carinho obrigado pela audiência viu daqui a pouquinho eu continuo mandando beijo e abraço na alma no coração do pessoal que está participando com a gente inclusive pelo 3058 1120 viu 3058 1120 o Marcelo Rodrigues nosso Brad Show está ali atendendo você no 3058 1120 e você pode mandar também mensagem de texto mensagem de áudio através do 9283 1120 que é o nosso torpedinho o nosso whatsapp aqui da Rádio Mais 9283 1120 tá bom queridão são 17 com 46 e meio agora em Curitiba 17 com 46 e meio na capital do estado do Paraná tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje tem muita coisa para a gente falar inclusive eu quero falar com você sobre a eleição agora de domingo ontem eu já falava aqui quais são os deveres que você tem quanto eleitor não é verdade porque como é que você vai cobrar o teu candidato como é que você vai cobrar o cara o fulano de tal Marcelo Rodrigues se elegeu vereador foi para a Câmara Municipal aí na tua rua não tem antipó na tua vila não tem um posto de saúde não está abandonada a tua região como é que você vai lá cobrar do Marcelo se você não votou no Marcelo e não votou em ninguém você simplesmente anulou o teu voto você simplesmente branqueou o teu voto lá você vai cobrar de quem que moral você tem quanto eleitor para cobrar dos caras lá na Câmara Municipal se você votou em branco se você votou nulo não é verdade concorda com o Ricardo Alexandre o Jabuticaba ou não eu não sou o dono da verdade eu não sou o dono da verdade você não é obrigado a concordar comigo em tudo que eu falo aqui no rádio agora se você não ajudar a democracia do nosso país você não tem direito de cobrar você não tem razão de cobrar pode ficar bravo pode desperninhar você não tem razão de cobrar você não pode cobrar você está inabilitado a cobrar os nossos vereadores os nossos políticos agora se você escolher um vereador se você votar aquele vereador e esse vereador principalmente ele se eleger esse candidato ele se eleger aí você tem bala na agulha para cobrar e você pode inclusive ir aqui na rádio mais falar com o Ricardo Alexandre eu vou ficar Ricardo você vai junto comigo lá cobrar eu vou com você cobrar o vereador não tem pode ser qualquer vereador independente de eu ter apoiado de eu deixar de ter apoiado independente de eu conhecer de eu deixar de conhecer pode ser qualquer vereador se você votou ele prometeu não cumpriu pode vir aqui eu vou com você na câmara nós vamos cobrar e se ele não nos atender se ele não nos atender a próxima ida na câmara municipal nós lotamos aí um ônibus com 20 30 50 200 300 pessoas e vamos bater panela na frente da câmara ou trabalha pelo povo ou nós tiramos de lá tiramos de lá eu duvido que se baixar um ônibus três ônibus lá com cheio de jeito e panela e a pita e a subiu eu duvido se a câmara não abre um procedimento interno contra o cara e não puxa o tapete dele o povo coloca o povo tira o povo coloca o povo tira não é que você me gosta de querer enganar porque tem uns candidatos tem uns candidatos safados aliás eu depois da eleição eu vou falar depois da eleição agora eu não posso falar o nome aqui esses caras levam tanta sorte nessa época da eleição tinha que proibir esse negócio de não poder falar o nome do candidato quando você vai dar uma notícia quando você vai fazer um comentário quando você deveria deixar dar o nome o que não pode é pedir voto ó eu quero pedir voto pro batatinha o batatinha é o número 000000 vota no batatinha isso não pode mas pra dar um cutuco no cara pra dar um chá de simancol no cara deveria deixar dar o nome teve um candidato essa semana aí você é um jaguara mesmo você não vale o feijão que você come olha só o que o candidato fez ele já se não me engano tá no segundo ou terceiro mandato dele tá no segundo ou terceiro mandato se ele se eleger agora vai ser o terceiro ou quarto mandato dele uma coisa assim aí ele pegou só aparece na época da eleição só aparece na época da eleição só aparece em época de eleição é aquele um da Kombi que eu falei pra você lá tem umas letras assim verde amarelo azul vermelho as letras assim deles a cor da diversidade então esse candidato ele tava pagando 150 cruzeiro 150 cruzeiro pra quem colocar uma plotagem no carro sabe aquele perfurente aquele que vai atrás no vidro de trás se você colocar um daquele em Curitiba o cara paga 150 e é na hora e tem fila no gabinete do cara tô falando pra você eu fui lá pra ver só que quando eu cheguei na frente tinha um cara lá que ele me conhece do rádio aí ele correu pra dentro e falou ó sujo aquele radialista louco aquele xarope da cabeça lá da rádio mais tá aí na frente tá aí na frente aí eles rapidinho correram recolheram o povo pra dentro e acabou o negócio eles sabiam que eu ia lá pra ver de perto o negócio só que eu não vi claro veja bem eu não vi ele dando os 150 mas saiu gente de lá de dentro que falou pra mim não já peguei esse aqui tá aqui ó mostrou a nota pegou a nota assim ó pegou o cascai assim ó eu vou mostrar papel porque eu tô duro viu gente eu não tenho dinheiro pra mostrar aqui na televisão da web mas pegou o cascai e mostrou assim daqui ó aí ó peguei 150 pau pra colocar um perfurante eu vou falar depois que passar a eleição eu vou falar eu vou falar depois que passar a eleição eu vou falar se achar ruim nós vamos pro cacete pode me processar pode me encher o saco quer vir bater em mim vem aqui na rádio mais bater em mim vem aqui na rádio mais bater no Ricardo Alexandre de Jabuticaba e tem mais uma coisa tem mais uma coisa na próxima eleição 2018 sou candidato a deputado no Paraná e o cara que apoia ele que também é deputado no Paraná também faz a mesma coisa se eu souber o que você tá fazendo eu vou dentro do teu gabinete pegar pelo cularinho isso é sacanagem tá isso é sacanagem o cara pagar pra colocar perfurejo no carro e mais sacana é o cara que aceita esse tipo de coisa você tá vendendo o teu voto você tá vendendo a tua alma por causa de uma porcaria de 150 reais tá hoje vai resolver a tua vida eu sempre digo assim você que pega 150 pila pra colocar perfurejo no carro você que pega 150 pila pra votar no candidato hoje você pode resolver o teu problema com 150 pila é um botijão de gás é um arroz é uma carne é um não sei uma cerveja de repente você bebe é uma droga que você quer usar de repente com 150 reais não sei hoje você pode resolver o problema eu quero ver amanhã o teu filho a tua mãe a tua esposa você mesmo morrendo na fila do SUS e não tem ninguém pra ir lá e dizer pra você eu vou resolver o teu problema tá é isso que eu quero ver coloca eu vi o Valando gente coloca a cabeça pra funcionar não vivam de momento não vivam de momento não adianta viver de momento você tem que viver todos os dias olha só de momento todos os dias hoje vale a pena você pegar 150 pila do candidato o candidato tá lá dando 50 reais porque ele é vagabundo não vale o feijão que come é pilantra safada sem vergonha é canalha não tem caráter você que é candidato a vereador em Curitiba você que é candidato a vereador em São José dos Pinhais você que é candidato a vereador em Colombo em Pinhais em Piracuara em Campo Largo em Contenda em Mandirituba em qualquer lugar da região metropolitana do estado do Paraná inteiro do Brasil inteiro você que tá me assistindo agora pela internet mundial você que paga o teu eleitor você que dá dinheiro pro teu eleitor você é canalha você é bandido você é um escroto você não tem moral você não tem amor próprio você não tem amor por ninguém ura no meu peito aqui vagabundo ura no meu peito pode vir aqui na rádio mais canalhas bandidos eu depois das eleições eu vou falar o nome depois das eleições eu vou falar o nome aqui do vereador que tá comprando voto em Curitiba e o TRE o TSE a polícia federal deveriam colocar na cadeia porque esse cara é bandido esse dinheiro que ele tá dando não é dinheiro honesto porque se fosse dinheiro do suor dele se fosse dinheiro do bolso dele que ele depende pra se sustentar com esse dinheiro ele não estaria dando pro povo pode vir pode pular no meu peito não tem problema não vocês acham que eu tenho medo mas credo nossa senhora mas vocês não conhecem o Ricardo Alexandre Jabuticaba nossa senhora já é louco por natureza ainda bebe uns gole ainda nossa senhora que é que foi vamos vamos rodar vamos rodar o homem do comercial já tá me enchendo os águas ali tá bom depois das eleições eu vou falar o nome do vereador que tava pagando o voto aqui eu volto depois do intervalo é rapidinho sai daí não tudo isso aqui ligou agora Marcelo? aham tô plantando tudo aqui ó todos os povos aqui? todos os povos então tá o último que eu marquei foi a tá indignada que a cadeia do Carlinhos e falou que o último dia que vai ver o candidato olha bem ele que vai ser só vai vender aqui pro Carlinhos olha o último que você vai tá tá bom não vou não vou não vou a cadeia tá cheia uma velhinha ainda falou tô falando tá todo mundo te ouvindo cara é deixa eu ver onde que eu parei aqui o pessoal da internet Vanessa Santos beijo e abraço do coração Samuel Oliveira valeu o Fischer valeu obrigado pelo Lucas Souza olá Ricardo Alexandre eu sou de Manaus curto o seu programa mandou alô pra minha família valeu Lucas beijo e abraço do coração é o Fischer e temendo o futuro também não adianta falar mal de políticos corruptos se você também se deixa ser corrompido como é que é o negócio tá chamando eu de corrupto peraí vamos ver aqui ah não ah tá então tá bom é fala mesmo Ricardo é isso aí você não tem papas na língua valeu Ricardo é e e tem e tem tem que temer o futuro também não adianta falar mal de políticos eu não entendi não sei se ele tá me chamando de corrupto também ô ô ô ô ô ô ô Fischer eu não entendi teu recado aqui eu não entendi teu recado você tá me chamando de corrupto também? eu corrupto? por que eu posso que eu sou corrupto? eu não pego dinheiro de vagabundo nenhum eu não pego dinheiro de vagabundo nenhum eu vou contar uma história pra vocês na internet talvez vocês não saibam eu ando num veículo Gol ano 2002 é aquele Gol Bolinha duas portas tá meu Gol tá rugindo tá tá virando no bicho ali entendeu? fazer uma barulheira é inclusive minha esposa já falou pra mim cuidado com esse carro uma hora você vai bater esse carro por causa desse negócio de suspensão eu não tenho dinheiro pra mandar arrumar meu carro filho pra colocar gasolina no carro eu tenho que tá buscando empresário e amigos enfim pra gente poder lidar porque eu não ganho milhões aqui no rádio eu não ganho milhões no rádio e o pouco que eu ganho no rádio eu procuro fazer em ação social também esse ano de 2016 eu fiz ação social até o mês de junho eu fiz ação social no mês de junho eu passei por um momento muito difícil da minha vida mas muito difícil mesmo da minha vida a minha mulher pensou que eu fosse morrer meus filhos pensaram que eu fosse morrer eu tava entrando em depressão por causa das coisas que eu tava vendo por causa das coisas que eu tava presenciando tá então eu não admito que ninguém fale um A da minha vida me chame de corrupto ou coisa parecida eu luto contra a corrupção eu dou a cara pra bater todo dia por isso tá eu espero que eu tenha entendido errado o teu recado tá bom Fih? é... o Paliano alô Paliano boa noite Ricardo Jabuticaba cheguei na oficina você não pode falar eu posso sim é o bosta junto com o analfabeto é... junto com o analfabeto inteiro do fulano de tal que quando na eleição passa é... passada prometeu o mundo em fundo e não fez nada eu conheço bem esse Ricardo é esse mesmo é esse aí mesmo Paliano é esse cara mesmo é esse mesmo é esse mesmo Fischer tô dando exemplos de pessoas que agem assim Ricardo jamais não é você não valeu Fischer obrigado pelo carinho viu de coração mesmo obrigado pelo carinho muito obrigado mesmo pelo carinho Bruno Henrique olha filho manda um abraço negão é o Bruno Henrique da Band alô Brunão beijo e abraço no coração o Bruno da Band venha vamos pro ar agora em Curitiba são 18 horas pontualmente na capital paranaense 18 horas em Curitiba alô Bruno grande Bruno Henrique o Bruno Henrique da Band Curitiba meu parceiro meu irmão de fé meu irmão camarada tive o prazer de trabalhar com o Bruno na Rádio Independência do Paraná tive o prazer de trabalhar com o Bruno na TV Bandeirantes Canal 2 em Curitiba eu pulei né pularam comigo o Bruno continua lá tá fazendo o maior sucesso é uma das grandes pessoas que eu conheço na vida desejo toda a sorte do mundo ao meu querido Bruno Henrique valeu Bruno beijo e abraço meu queridão fica com Deus um beijo e um abraço no seu coração o Ricardo tem pessoas que são compradas por 100 reais esse ainda tá pagando bem 150 valeu obrigado pelo carinho Ricardo tem um cara que perde casa que tá oferecendo 50 real pra você colocar só adesivozinho e mais 50 se você botar nele é o candidato tá bom esse também é uma mercância esse aí não vale o feijão que come é por isso que ele vai perder as eleições em Curitiba até pelo que agora eu vou entregar o ouro até pelo que ele andou falando algum tempo atrás reclamou 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 do picho vai ó ai tem mais uma coisa deixa eu contar aqui foi pedir 200 mil reais pra campanha no amigo meu no empresário amigo meu chegou lá meu amigo meu falou assim ó o negócio é o seguinte será que não tem ah mas meu amor de Deus quando passar as eleições eu vou ter que dar o nome desses caras aqui eu vou ter que falar você me desculpa você me perdoa mas eu vou ter que falar depois que passar as eleições nem que eu perca o programa de rádio nem que me mande embora da rádio eu pego um megafone e vou falar na esquina mas eu vou dar o nome dos bois o cara teve a cachorra rapaz ele foi num colega meu empresário chegou lá sentou na frente do cara daí falou pois é ô Bruno escuta essa aí Bruno Henrique manda um abraço falando em Bruno Henrique manda um abraço pro amado Osma meu eterno diretor uma pessoa pela qual eu tenho um carinho imenso meu eterno diretor eu tenho um carinho imenso pelo amado Osma é uma pessoa que só ensina é uma pessoa que só soma na vida do ser humano sabe uma vez eu cheguei lá na televisão e eu e o amado tivemos uma discussão tivemos uma discussão não foi uma discussão deixa eu falar pra você como é que foi o negócio não foi uma discussão o amado falou o negócio eu não concordei aí ele falou outro eu discordei aí eu falei ele discordou e enfim depois eu levantei da minha cadeira fui lá no amado Osma ele sabe disso e dei um abraço apertado nele pedi perdão pra ele falei me perdoe eu não deveria ter falado o que eu falei não deveria ter teimado com você você é o cara e você tá correto saí da televisão naquele dia e fui embora pra casa no outro dia eu voltei dei mais um abraço no amado e falei eu refleti sobre tudo que você me falou e você tem 100% de certeza amado quero deixar aqui um beijo um abraço no teu coração você é o cara você é um professor de verdade é um cara que tem que ser respeitado no meio da comunicação ó beijo e abraço no teu coração gosto demais de você viu é diferente daquele outro diretor de merda que você deixou uma vez aí trabalhando aí ferrou com todo mundo até que meio que o cara ferrou é aquele lá no Vale Feijão come agora o amado Osma esse é sensacional esse é o cara é gosto muito dele é aonde que nós vamos agora aqui ah o Juliano Goldin alô Juliano Goldin boa tarde pra você seja bem-vindo o Juliano tem a informação tem a notícia 18 com 4 agora em Curitiba alô Juliano boa tarde boa tarde Ricardo boa tarde tem tentatura também não é verdade mesmo o amado é um cara sensacional bola mas é 10 agora é o cara olha que ele deixou no lugar dele ó botou-lhe uma trolha no Ricardo então tá bom mas faz parte do passado também né faz parte do passado não esquecer esse negócio o importante é que o amado tá lá tá bem gosto muito dele respeito demais você viu amado beijo e abraço no teu coração fica com Deus Ricardo você pensa em se candidatar para algum cargo político na próxima eleição sou candidato a deputado estadual no Paraná é é eu eu Deus minha família e os amigos que gostam de mim vou fazer uns 200 votos mas dá pra fazer 200 votos tá bom hã? o que que você acha Marcelo? dá pra fazer 200 votos não? hã? eu patrocino a campanha tá vendo? Marcelo vai ajudar com 100 reais pra campanha mas tá bom já é um tanque de gasolina já é um tanque de combustível hã? hã? ô Ricardo você apoiaria o Bolsonaro pra presidente? ô Gustavo deixa eu falar pra você eu gosto do Bolsonaro eu não tenho nada contra o Bolsonaro mas aquele negócio que ele falou da mulher aquela vez e tal ficou meio ficou meio esquisito aquele negócio ele não explicou bem pro povo depois sabe? então assim eu não tenho nada contra o Bolsonaro mas de repente até apoiaria porque que não né? tô voltando pro ar aqui valeu Juliano Goldinho obrigado pelo carinho obrigado pela informação o Juliano Goldinho volta na próxima segunda-feira com a informação a notícia aqui na sua rádio mais ah por falar em notícia na sua rádio mais eu quero lembrar pra você que a rádio mais é a rádio oficial nas eleições 2016 e a rádio mais vai transmitir ao vivo as eleições 2016 a partir das 8 horas da manhã do próximo domingo flashes ao vivo uma programação diferenciada as informações de boca de urna as informações com relação a apuração dos votos enfim tudo você vai poder acompanhar em detalhes com o Ricardo Chabe e toda a sua equipe de trabalho aqui na sua rádio mais domingo a partir das 8 horas da manhã tá bom? então fique ligado no AM 1120 tudo que você precisa saber sobre as eleições você vai ficar sabendo no próximo domingo aqui no AM 1120 agora em Curitiba são 18 horas com 7 minutinhos 18 com 7 na capital do estado do Paraná presta atenção aqui no que aconteceu presta atenção aqui no que aconteceu hoje na região de Contenda me passaram Mandirituba mas na verdade é Contenda tá? a próxima vez se eu colocar a lauda pra mim errada o nome o senhor pode arrumar um emprego pro senhor tá bom? é porque não dá todo dia se me dá um nome diferente aqui todo dia se me dá um nome diferente né? é fica quietinho viu que eu sei onde você foi ontem se eu falar da casa da Vivi não vai cair o barraco a casa da Vivi que fica logo ali a casa da Vivi que fica logo ali então tem medo né vagabundo você tem medo né? então tá bom ele fala aqui ele fala aqui é ah tá bom então você me ama então tá bom eu também amo você tá bom? ai pusquinto nos infernos com a marra rapaz sai fora é olha procurado desde junho tinha que ser esse lixo aqui né? tinha que ser esse lixo aqui não podia ser outro tinha que ser esse lixo aqui ó procurado desde junho Lucas Abage 26 anos de idade acabou preso nesta sexta-feira após manter duas mulheres como reféns em contenda na região metropolitana de Curitiba ele é suspeito de dois crimes de homicídio hein? e ainda de cometer vários assaltos há cerca de 15 dias mais ou menos a divisão de homicídios e proteção à pessoa o DHTP de Curitiba chegou a pedir uma ajuda para encontrar o acusado Lucas Abage de 26 anos de idade pra quem não lembra o Lucas Abage é nada mais nada menos do que o filho da Beatriz Abage daqui a pouquinho eu vou falar pra você da Beatriz Abage de acordo com a polícia o sequestro começou por volta de 3 horas da tarde de hoje sexta-feira em um armarinho no centro da cidade de contenda o crime desta sexta-feira aconteceu na rua Stanislau Sisi Pior se não for também que se dane e o Lucas Abage ah, vou saber falar o nome da rua agora sou obrigado por saber falar o nome da rua ah, vai encher o saco de outro é, então é o seguinte é Stanislau Sisi Pior é, Sisi Pior que seja e o, vamos aqui vamos aqui vamos aqui e o Lucas Abage gente ele agiu ao lado de mais um homem que também acabou preso e este homem seria seu comparsa de crimes o batalhão de operações policiais especiais o BOP da Polícia Militar comandou as negociações através do Coronel Hudson que é o comandante do BOP Lucas Abage estava foragido da Justiça desde junho deste ano quando ele conseguiu fugir da Penitenciária Central do Estado APCE em Piracuara onde cumpria a pena por homicídio cometido em 2015 no bairro do Batel na Praça da Espanha em Curitiba o adolescente Mateus de Godói Bueno 16 anos de idade foi a vítima desse vagabundo desse lixo conhecido como Lucas Abage sabe que só é bom quando está armado só é bom quando está armado tanto é que lá no local do assalto esse vagabundo esse canalha esse bandido quando ele viu que a Polícia Militar chegou na frente começou a chorar lá dentro ai meu amor de Deus ai meu Deus do céu eu vou me matar eu vou me matar aqui dentro eu quero minha mãe eu quero a imprensa eu quero todo mundo eu quero minha mãe mas na hora de assaltar isso aqui é uma chama que é uma raça nossa diz que chega que arma em punho não tem pra ninguém diz que chega é um assáltico é um assáltico todo mundo com a mão na cabeça todo mundo com a mão na cabeça eu mato eu pico eu arrebento aqui todo mundo com a mão na cabeça não tem barriguei mas quando viu a Polícia Militar chegando na frente nossa senhora virou só em lágrimas a boneca a menina a baitolaça bom o outro mandado de prisão contra o seu Lucas Abaixo que paga de machão mas não é tão machãozinho também não é contra é contra ele é pela morte do Erivelton Júlio de Carvalho de 34 anos de idade esse crime aconteceu no dia 24 de julho deste ano na rua Cruz Machado na região central de Curitiba as investigações revelaram que Lucas Abaixo foi quem disparou tiros que levaram a morte de Carvalho ainda no dia 24 Lucas Abaixo teria roubado um táxi na fuga e outros três veículos imagens de câmeras de segurança mostraram os assaltos e revelaram ser a pessoa do Lucas Abaixo o bandido canalha que estava agindo naquele momento Lucas é filho de Beatriz Abaixo condenada a 21 anos de prisão pela morte do benino Evandro Ramos Caetano em Guaratuba no litoral do estado do Paraná caso ocorrido em 1992 em um suposto ritual de magia negra agora vem o meu comentário posso não? normalmente quando prendem um vagabundo quando prendem um canalha um bandido a gente não pode dizer que o pai tem culpa que a mãe tem culpa porque eu sou daquele antigo pensamento o filho não pode pagar pelos erros dos pais e os pais também não podem pagar pelo erro dos filhos correto meu filho? correto mas nesse caso aqui da Abaixo nesse caso da Abaixo o fruto não caiu longe do pé não filho de peixe peixinho é a mãe não é bandida a mãe não pegou uma criança um menino a mãe não pegou uma criança e não matou para oferecer o coração o fígado o bucho tudo para o diabo para o capeta quem está falando escuta aqui deixa eu tirar essa porra aqui quem está falando não sou eu quem falou foi o ministério público está nos autos o que tem minha camisa? está bonita minha camisa deixa minha camisa aqui paguei uma nota do cacete nessa camisa para ir em um casamento rapaz do céu ou camisa a cara para ir em um casamento vai para os quintos então assim estou falando sério paguei caro na camisa para ir em um casamento cheguei lá me serviram uns trocinhos uns pãozinhos desde a mãezinha assim uns pãozinhos desde a mãezinha uns pãozinhos pequenininhos Marcelo aí veio um negocinho em cima depois veio um cocôzinho de gato em cima eu falei o que é isso aqui? ah isso aqui é como é que falaram o nome rapaz? tem um nome específico nem lembro o nome do troço eu falei e o rango a comida o arroz o feijão a carne que diz que ia ter vai vir em que horas? ah daqui a pouquinho vai ser servido o jantar fui jantar a quase meia noite ah pros quintos infernos então tá não valeu nem a pena ter comprado essa camisa aí deixa eu falar pra você aí o a Beatriz Abagem né a Beatriz Abagem ela foi condenada a 21 anos de prisão porque ela matou o menino e não é eu que estou dizendo não quem está dizendo é o Ministério Público é o Poder Judiciário a Polícia Civil do Parará que na época investigou o caso matou o menino pra oferecer os órgãos num ritual de magia negra pro capeta pra ficar rica pra ficar rica e bonita grandes coisas que adiantou grandes coisas que adiantou né não ficou nem uma coisa nem outra ficou pobre e feia bom aí o filho dela esse vagabundo desse Lucas Abagem não caiu longe do pé não o fruto não caiu longe do pé o cara é bandido o cara é vagabundo só que tem uma coisa ele não é aquele bandido nervoso ele só é nervoso com arma na mão e com pessoas inocentes quando chega a polícia aí a música é outra cadê o negócio do Bezerra da Silva aí não tem a música do Bezerra da Silva que fala que você com revolve na mão é um bicho feroz e sem ele você anda rebolando até muda de voz não tem deixa eu achar aqui vocês não conseguem achar uma música também né fico em quatro em cima da mesa aí perturbando a cabeça do Marcelo e não consegue achar uma música deixa eu achar uma música aqui era aí eu vou falar o nome da música do Bezerra da Silva você com revólver na mão na mão é um bicho feroz aí pronto olha aí quer ver Bezerra Bicho Feroz o nome da música do Bezerra da Silva pronto Bicho Feroz o nome da música do Bezerra da Silva Bicho Feroz não tem essa música lá você com revolve na mão é um bicho verói verói sem ele andar rebolando e até dar pra tudo nós ele quer dizer andar mudando de voz e tal é aquela coisa era toda aí ó aí dá pra zambal dá pra zambal dá pra zambal da cama então chega chega isso aqui não é programa musical então é o seguinte sabe aí quando hoje ele foi lá assaltar lá em contenda quando ele viu quando ele viu aquela montoeira de polícia ele falou meu Deus do céu vai me matar chama a minha mãe aí o policial falou pra ele vem pra fora Lucas vem pra fora pra você se entregar joga a arma aí libera as mulher aí pra você se entregar eu não vou sair daqui não eu não vou sair daqui não só se chamar a band se chamar a band a record a globo a massa e quem mais tem aí Marcelo fala aí aí do Cajima e todo mundo aí eu vou sair daqui senão eu não vou sair vocês estão batendo em mim aí sorando duas horas tá chorando enchendo o saco até que resolveu se entregar né até que resolveu se entregar bom felizmente tá na cadeia acabou a história acabou a novela né do seu Lucas Abaixo que tava perturbando a memória que tava perturbando a cabeça né do cidadão de bem agora tá na cadeia tá no lugar que não merece agora eu só peço ao pessoal aí do presídio pelo amor de Deus coloca o cara num lugar onde ele não vai fugir né que é Piracuara virou festa vira e mexe tem gente fugindo lá de Piracuara o que que tá acontecendo com o presídio de Piracuara tem que trancar o cara num lugar que ele não fuja que mofe na cadeia esse lixo é que coitado que é isso é um lixo isso é um lixo matou duas pessoas na covardia assalto e mais assalto metendo terror na cabeça das vítimas parabéns parabéns aí a polícia militar do Paraná que conseguiu colocar na cadeia esse vagabundo esse canalha desse Lucas Abaixo parabéns a polícia civil do Paraná agora em Curitiba são 18 com 19 18 com 19 vamos pro intervalo Marcelo? pode ser intervalo? então eu vou pro intervalo rapidinho eu volto já já na sequência você não sai daí não viu? no próximo bloco eu vou falar da Radiador em São José tá? vou falar da Radiador em São José e vamos falar desse opa acerte o reloginho com a Havan agora 18 com 19 boa noite viu? e vamos falar desse sofá shop tá bom? vamos falar desses dois caras aí vou manter esses negócios bem certinho que já me encheram o saco ali já já pegaram meu pé hoje com razão tem que fazer o troço certo se não fizer certo tem que ir pra lambada mesmo quem mais tá com a gente aqui? Itali Coisa tá bom tá bom então Gustavo eu não sei se eu apoiaria o Bolsonaro não sei eu acho que aquele negócio da mulher ela não ficou bem explicado sabe? eu sou daquela opinião assim meu amigo a mulher ela tem o poder de reger a humanidade coloca isso na tua cabeça Deus deu pra mulher o poder dela reger a humanidade quem é que te dá a vida? quem é que te dá a luz? quem é que te coloca no mundo? quem é que Deus escolheu para ser o seu transporte para este mundo? a mulher a mulher a mulher abençoada nós não podemos jamais dizer que uma mulher pode ser estuprada uma mulher tem que ser estuprada uma mulher tem que ser violentada uma mulher tem que ser acorrentada amarrada agredida enfim jamais a gente pode dizer isso de uma mulher jamais o cara que pensa assim uma mulher é um canalha é um bandido naquele momento o Bolsonaro pareceu isso pra mim né? não sei eu não tenho nada contra ele eu gosto até de algumas ideias que o Bolsonaro tem não sei vamos ver tá bom? um abraço pra você Gustavo Ribeiro beijo e abraço no teu coração o Fischer tá certo Ricardo valeu obrigado pela atenção que você dá para os seus ouvintes e telespectadores sempre Fischer vocês são a razão de eu estar aqui fazendo esse programa tanto no rádio quanto na televisão da internet através do Facebook vocês são a verdadeira razão de eu estar aqui fazendo esse programa tá bom meu queridão? beijo e abraço no coração Olga dos Santos de Oliveira alô Olga dos Santos de Oliveira aí na região do Campo de Santana o Flávio Henrique Falars valeu Flávio Henrique o Hércules Lopes assistindo o programa valeu Hércules lá da HD Refrigeração abraço um beijo no coração a Elenice Castanha Dedé de Fátima também assistindo o programa obrigado pelo carinho obrigado pela audiência valeu obrigado deixa eu vir aqui viu como ah não jamais 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 papá pronto é mais viado viado é sua mãe ô corno só porque eu fiz ai o cara lá viado olha o tipo do cara é pois minhas pronto aí é bonito hein boa tarde Gil da Santos alô Gil da Santos acompanhando o programa também boa tarde Ricardo eu estava de férias mas já estou de volta um abraço para você um abraço seja bem-vinda valeu Gil da Santos beijo e abraço no coração obrigado pelo carinho ela está dizendo que estava de férias e agora voltou está ouvindo e assistindo Luiz Fernando estou esperando você aqui em Londrina para tomarmos um café hein abraço valeu Luiz Fernando vai ser difícil vai ser difícil rapaz a última vez que eu fui em Londrina eu fui a serviço para o Alborguete é o Alborguete mandou ir em Londrina que tinha um negócio para buscar para ir lá aí eu fui em Londrina rapidinho peguei o que eu tinha que pegar lá para o Alborguete e voltei rapidinho porque tinha que apresentar o programa aqui em Curitiba com ele mas faz você tem uma ideia o Alborguete morreu em 2009 quando eu estive em Londrina foi em 2008 que eu estive em Londrina em 2008 então olha o tempo que faz faz em 8 anos que eu estive em Londrina 8 anos vai fazer agora que eu estive em Londrina mas o dia que eu passar por Londrina aí Luiz Fernando pode ter certeza que eu vou falar com você pelo Facebook pelo Whatsapp vou marcar com você nós vamos tomar um café aí em Londrina tá bom queridão beijo e abraço obrigado pelo carinho obrigado pelo carinho ao povo de Londrina aí viu vamos lá então vamos lá agora em Curitiba são 18 horas com 24 minutinhos 18 com 24 18 com 24 agora na capital do estado do Paraná tem cada um que me aparece que eu vou te contar viu valeu Luiz Fernando beijo e abraço no coração o Gil da Santos beijo e abraço no coração obrigado pelo carinho viu a Elenice de Fátima Dede assistindo o programa oi amigo tu é um barato viu eu estou assistindo mande um abraço aqui pra mim eu estava ouvindo você falando dos políticos que dão dinheiro aqui em Campo Magro tem um desse aí viu é aqui em Campo Magro também tem é a Lindaura Ribeiro da Paixão valeu Lindaura beijo e abraço no coração minha queridona obrigado pelo carinho Dona Ana Maria Ketis lá no Rio Grande do Sul acompanhando o programa beijo e abraço no coração obrigado pelo carinho aí a mãe do meu querido Vinícius Ketis Lorenzi o dor de dente o dor de dente que coloca os vídeos na internet que coloca o programa da rádio na internet ele que cuida da minha vida na internet tá bom valeu Vinícius beijo e abraço no coração deixa eu falar rapidinho pra você aqui ó você já ouviu falar do Radiadores São José? hein? você já ouviu falar da Radiadores São José? não ouviu falar ainda da Radiadores São José? então deixa eu falar pra você da Radiadores São José amigo caminhoneiro deu problema no seu radiador? você que tem um carro tem uma caminhonete deu problema no seu radiador? no intercooler do seu caminhão da sua caminhonete? não perca tempo viu? vá agora mesmo ao Radiadores São José o Radiadores São José possui recondicionamento de radiadores novos com preços de condições bastante especiais viu? intercooler é uma das especialidades do Radiadores São José atenção hein? neste mês de setembro que já está terminando e neste mês de outubro que já está começando a Radiadores São José está fazendo a limpeza do seu radiador do intercooler e a carga de gel do seu caminhão ou da sua caminhonete por apenas 450 reais viu? e tem mais a Radiadores São José ela é uma empresa com qualidade e credibilidade no ramo atendendo você no atacado e também no varejo viu? Radiadores São José BR376 número 1955 o telefone da Radiadores São José anota aí ó Jardim Cruzeiro fica no Jardim Cruzeiro em São José dos Pinhais o telefone dá pra calar a boca que eu estou fazendo o comercial? Pombas! Pombas! Pelo amor de Deus pô! vamos respeitar as caras eu estou fazendo o comercial não tenho o que fazer vai pra casa fica aqui depois do horário me enchendo o saco é a Radiadores São José ela fica fecha a porta lá pra mim Marcelo faz favor toca todo mundo ah com os quentos inferno a Radiadores São José presta atenção aqui a Radiadores São José ela fica na BR376 número 1955 no Jardim Cruzeiro em São José dos Pinhais o telefone anota aí o telefone da Radiadores São José 3588-0105 3588-0105 quero mandar um beijo um abraço na alma no coração do Fernando que mandou o caminhão dele ele tem um caminhão Volkswagen ele mandou lá na Radiadores São José e olha diz que o trabalho lá foi sensacional ele acreditou na Rádio Mais acreditou no Ricardo Alexandre Jabuticaba acreditou no Ricardo Chab no Iô Pereira em toda a nossa equipe que falamos da Radiadores São José e ele levou o caminhão dele lá diz que o trabalho é sensacional é maravilhoso e o preço também é super acessível ainda tem um cafezinho originalmente brasileiro pra você tomar na Radiadores São José então não perca tempo BR-376 número 1955 aqui no Jardim Cruzeiro em São José dos Pinhais telefone da Radiadores São José 3588-0105 3588-0105 eu assino embaixo Radiadores São José agora é tem que dar uma loucada de vez em quando agora em Curitiba agora em Curitiba são 18 horas com 28 minutinhos e meio 18 com 28 e meio na capital paranaense deixa eu falar rapidinho aqui antes do intervalo comercial deixa eu falar bem rapidinho pra você aqui de uma outra bronca que movimentou o setor da polícia nessas últimas horas deixa eu falar pra você aqui de uma outra bronca que movimentou o setor da polícia nessas ah tem o coordenador de uma campanha política aí que foi assassinado a tiros no interior do estado daqui a pouco quero falar desse assunto pra você o que estão matando nessa campanha política também pelo amor de Deus graças a Deus que eu não saí candidato também não tive nenhum envolvimento direto com campanha sangue de Jesus tem poder salve as almas eu hein que que é isso olha o jovem o jovem Rafael Rodrigo dos Santos 25 anos de idade morreu com um tiro na nuca na rua Rafael Francisco Greca no bairro Itajacuru no município de Colombo na região metropolitana de Curitiba na manhã de hoje sexta-feira viu o corpo do Rafael Rodrigo dos Santos de 25 anos de idade foi localizado pela polícia militar após um morador da região ter encontrado o corpo e acionado a polícia através do telefone 190 poucas informações foram colhidas no local por se tratar de uma área uma região ali uma zona rural de acordo com informações o Rafael Rodrigo dos Santos seria morador da região mas isso precisa melhor ser apurado pela delegacia do município de Colombo que passa a investigar este crime a delegacia de Colombo conta com a ajuda da população inclusive pede que quem tem informações que faça contato pelo telefone 181 que é o disco de denúncias ou ainda pelo 190 da polícia militar o corpo do Rafael Rodrigo dos Santos foi recolhido ao Instituto Médico Legal este nome de Rafael Rodrigo dos Santos 25 anos só foi possível através de documentações que estavam no bolso da calça deste rapaz que coisa hein gente que coisa foi executado foi assassinado contido na nuca corpo abandonado nessa estrada nessa rua a Rafael Francisco Greco no bairro Itajacuru eu desejo sorte nas investigações aos policiais da delegacia de Colombo até porque tem que trazer uma resposta para a família para a sociedade do porquê que esse rapaz foi assassinado com tiros na nuca no município de Colombo eu vou para o intervalo comercial bem rapidinho na volta do intervalinho tem mais do setor policial tem mais informação mais notícia para você você não sai daí não é bem rapidinho antes de eu ir para o intervalo Marcelo bem rapidinho aqui também deixa eu mandar um beijo um abraço no coração da Eunice de São José dos Pinhais sempre na escuta alô Eunice beijo e abraço Arlindo do Beraba na escuta do Jabuticaba Arlindo do Beraba disse que está deitadinho e ouvindinho o Ricardo Alexandre do Jabuticaba vida boa Arlindo deitadinho ouvindinho escutandinho como diz o outro obrigado pelo carinho o que é Arlindo é aposentado Arlindo como é que está a aposentadoria parece que vai ter reforma vai ter reforma do INSS será que vão mexer no bolso do trabalhador não é só o que falta é só o que falta aí nós temos que encher uns ônibus aqui em Curitiba e ir lá para Brasília para não gritar no ouvido do Temer eu vou eu pego o ônibus junto sou parceiro só reunir os aposentados que nós vamos lá quebrar o pau lá em Brasília o Jere Camargo no sítio cercado alô Jere Camargo beijo e abraço no coração a Tereza Gogola Ritter escutando o Jabuticaba obrigado pelo carinho o Cornélio de Dubai alô Cornélio lá do bairro alto beijo e abraço no coração o Wilson do Barigui acompanhando lá na cidade industrial de Curitiba na Vila Barigui obrigado pelo carinho Rose do Negão beijo e abraço no coração Rose aí no bairro do Portão a nossa querida Rose do Negão a Zenaide e o esposo dela o Francisco no Alto Boqueirão acompanhando o Ricardo Alexandre Jabuticaba ô Zenaide me ajude hein dia 2 de outubro agora você me ajude lá com o meu pessoal lá viu obrigado a Tereza do Parolim sempre na escuta ela disse que as cadeias estão cheias mas quando for votar no domingo tem que olhar bem na foto do candidato pois é a última vez que vão ver ele na região é verdade mesmo ô Tereza Tereza do Parolim você tem razão é verdade mesmo tem que olhar bem na cara do candidato na telinha lá da urna no dia 2 agora de outubro porque pode ser a última vez que você olhe pra cara do candidato só parece de 4 em 4 anos vai fazer o que valeu Tereza beijo e abraço no coração José Cavaleiro Júnior está na escuta todos os dias ele mora no Alto Boqueirão e também a esposa dele a dona Noeli valeu Noeli beijo e abraço valeu meu querido José Cavaleiro o Júlio Delmeirão do Tamandaré está sempre na escuta e ele diz que adora o nossa valeu Júlio beijo e abraço amanhã é aniversário de quem? de quem que é aniversário aqui Marcelo? é dele? não dela Maria Júlia eu acho é a Júlia ah é a Júlia ah pra dizer que era o Júlio ô Júlia obrigado minha querida viu Delmeirão de Tamandaré a Júlia amanhã faz aniversário e ela disse que adora o Ricardo Alexandre de Abuticaba valeu Júlia beijo e abraço felicidades parabéns pra você amanhã cedo 8 horas da manhã eu estou aqui fazendo o Você na Mais o programa Você na Mais aí você fica ouvindo no AM1120 que eu vou mandar pra você um beijo e abraço vou mandar parabéns também no programa do Inô Pereira também tá bom é a Davina do Guatupê aqui em São José dos Pinhais acompanhando o Ricardo o José Silva de Campo Largo indo embora dando uma carona pra Rádio Mais AM1120 a Sueli Pérola do Afonso Pena em São José dos Pinhais o Tino Marcos alô Tino Marcos beijo e abraço no coração lá na região do Recanto dos Papagaios e o Mirante de Tamandaré ajuda aí o menino aí em Tamandaré também viu Tino Marcos o Santinor de Araucária acompanhando e a Divina do Vitória Régia também acompanhando o Ricardo Alexandre a todos vocês que me ouvem um beijo um abraço no seu coração muito obrigado pelo carinho podem rodar o comercial já vou falar dos demais que estão comigo nessa tarde aqui pode rodar? Roda aí Roda vamos embora para casa vamos embora para casa vocês ficam aí me enchendo o saco o dia inteiro vocês vão aqui embora vocês todos me enchendo o saco aí não é Marcelo? pelo amor daí quando chega a hora de ir embora a gente vai para casa está tudo perturrando a memória fechou esse foi o último do oficial não dá o último? esse não tem mais puta que baré e agora guarda nosso tudo aí quase cair aqui tem mais também só pra choque ah tem vou fazer já vou fazer tem que fazer a Fito Mais de novo Leonardo Galaface boa tarde Ricardo valeu obrigado Leonardo Galaface obrigado pelo carinho Edson Oliveira o radialista ui que medo estou te ouvindo é credo só baitono esse Edson também que eu vou te contar é tudo bem Ricardo tal manda ver valeu valeu obrigado pessoal da internet obrigado pelo carinho viu Luiz Fernando manda um abraço pra mim e pra minha mãe a dona Terezinha Ketz lá do bairro do Cajuru tá bom queridão eu mando sim fica frio que eu mando um abraço pra ela tá bom é tem mais bronca pra falar aqui deixa eu ver tá tá tal papapá 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 grupo mobiliza pra pedir ajuda tinha com açúcar pra alimentar cinco filhos como é dele o digo ali ah tá aham eu já já tô sabendo isso é uma mas isso é uma baitona lá isso aqui Deus do céu estamos falando do menino aqui nossa senhora é esse mesmo é esse mesmo é acusado pela morte do cabo tal vamos falar vamos falar vamos falar boa boa vamos falar dessa aí vamos falar dessa aí vamos falar dessa e vamos falar que mais que tem Vanessa lá aí o cabeça tá bom tá bom olha agora em Curitiba são 18 horas com 38 minutinhos e meio 18 com 38 e meio na capital do estado do Paraná alô dona Terezinha dona Terezinha aqui na região do bairro do Cajuru o filho o Luiz Fernando Fontana tá pedindo pra mandar beijo e abraço pra senhora tá bom valeu valeu o Luiz Fernando o Edson Oliveira amanhã fale para os ouvintes tá bom filho tá bom pode deixar que eu falo tá bom pode deixar que eu falo no finalzinho da transmissão aí pela internet a gente sempre fala de vocês tá bom queridão valeu Edson Oliveira um abraço obrigado pelo garim o Gordinho quem não conhece o Gordinho né valeu Gordinho beijo e abraço no coração é é quem mais Leonardo Galaface valeu beijo e abraço olha o incêndio em uma residência gente deixou um homem com 95% do corpo queimado na região metropolitana de Curitiba o incêndio em uma residência acabou atingindo um homem de 46 anos de idade ele teve 95% do corpo queimado na rua Colombo em Almirante Tamandaré incêndio que aconteceu no início da manhã de hoje sexta-feira a suspeita é de que as chamas tenham sido iniciadas pela vítima em uma tentativa de suicídio de acordo com o tenente Zanella do corpo de bombeiros no local a mangueira do bujão de gás estava cortada olha só eles encontraram a mangueira do bujão de gás da casa da vítima um homem de 46 anos de idade a mangueira do bujão de gás cortada indicando talvez uma possível tentativa de suicídio de acordo com o tenente Zanella o corpo de bombeiros foi acionado para dar atendimento a uma ocorrência de um incêndio em uma pequena moradia quando eles chegaram retiraram o homem de dentro da casa já com 95% do corpo queimado e verificaram que a mangueira do gás estava cortada possivelmente na tentativa de suicídio claro que nada foi confirmado eles ainda estão a confirmar esse fato ainda de acordo com o tenente o homem que teve 95% do corpo queimado corre um sério risco de morte ele foi levado para o hospital evangélico mas de acordo com o tenente o risco de morte é muito grande a equipe médica do hospital evangélico deu um boletim aí médico informando que normalmente na maioria das vezes quem tem esse nível de queimadura em 95% do corpo o grau de queimadura que ele teve inclusive atingindo as vias aéreas é muito 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 pouco provavelmente consiga escapar da morte que coisa né gente o que que leva a pessoa a tomar uma atitude como essa o que que leva a pessoa a tirar a vida outro dia eu estava conversando com um amigo nosso um conhecido nosso também cometeu o suicídio mas estava falando justamente disso a vida é tão bela a pessoa tem que estar muito amargurada ela tem que estar muito desesperada ela tem que estar perdida completamente para ela tomar uma atitude como essa Deus o livre não vou nem pensar num troço desse Deus o livre deixa eu falar para você da Fitomais Saúde você já ligou na Fitomais? não ligou ainda na Fitomais Saúde? então pega o telefone e liga 4007-2030 4007-2030 é o telefone da Fitomais Saúde para você você que ainda não ligou você tem que ligar sabe por quê? porque a Fitomais ela tem para você o Guaraná Peruano Power ô Ricardo o que é Guaraná Peruano Power? Guaraná Peruano Power meu amigo e minha amiga é um suplemento é um produto 100% natural que vai dar energia para você que vai dar qualidade de vida para você não tem nada a ver com o negócio da academia não tem nada a ver com o negócio de ficar bombado ficar forte de emagrecimento não tem nada a ver com isso o Guaraná Peruano Power é o legítimo Guaraná da Amazônia Peruana é aquele que os índios usam já há mais de mil e tantos anos os índios usam esse produto por que os índios usam esse produto? porque é um produto 100% natural e dá energia dá qualidade de vida você consegue fazer as suas atividades diárias usando o Guaraná Peruano Power o cansaço físico mental aquele negócio de estar esgualepado jogado no canto tudo isso aí acaba dá um basta não existe mais a partir do momento que você faz o uso do Guaraná Peruano Power além do Guaraná Peruano Power tem também o Licomune que é o mais puro extrato de uma planta conhecida medicinalmente clinicamente como Licopeno se você não conhece ainda o Licopeno você tem que conhecer a história do Licopeno para você ver o que é o Licopeno no seu organismo então a Fitomais através do extrato do Licopeno acabou criando aí o Licomune e tem também o Ômega 3 mas é o verdadeiro Ômega 3 é o legítimo aquele que realmente contém a cartilagem do Tubarão não é cartilagem de sardinha de cará de lambari que estão vendendo por aí não o Ômega 3 da Fitomais Saúde é o verdadeiro é o original Ômega 3 tá bom? então pega o telefone agora liga 40072030 40072030 é o telefone da Fitomais Saúde além de comprar os produtos 100% naturais levar para a sua casa saúde disposição qualidade de vida você também vai estar ajudando as crianças do Pequeno Cotolengo é, você vai estar ajudando quem precisa vai estar ajudando as crianças do Pequeno Cotolengo porque uma parte de tudo que for vendido na Fitomais Saúde neste meizinho de setembro que está terminando e até o dia 12 de outubro que é o dia das crianças vai ser destinado ao Pequeno Cotolengo como uma forma de ação social então você vai levar para casa qualidade de vida saúde vai estar se ajudando ajudando a sua família e ainda ajudando as crianças do Pequeno Cotolengo que precisam de você pega o telefone e liga 4007-2030 4007-2030 é o telefone da Fitomais Saúde e eu vou dizer mais uma coisa para você eu vou dizer mais uma coisa para você você pode parcelar suas compras em até 6 vezes no seu cartão de crédito e ainda vai receber em casa sem custo adicional nenhum tá bom? pega o telefone e liga agora faça como fez o Antônio Tavares o Antônio Tavares é morador aqui em São José dos Pinhais a esposa dele a Dona Rosa que é diarista também toma os produtos da Fitomais eles trabalharam muito tempo na lavoura estavam cansados estavam esvalepados estavam com indisposição mas agora ouça só o que eles contaram ao Ricardo Chave coloca no ar depois eles vêm reclamar comigo eles vêm reclamar comigo sabe? eu vou começar eu vou começar a foder a Bahia o cara aquela vez que eles vieram reclamar comigo eu falo não atendo que eles estão atendendo o cliente estão vendendo estão isso ou aquilo então se estão vendendo eu não entendo como é que o número é esse aí ah estou cansado já tá vendo só meu amigo tá vendo só minha amiga pega o telefone e liga agora 40072030 40072030 é o telefone da Fitomais as meninas da Fitomais estão lá atendendo a sua ligação no 40072030 Alô Luana tem promoção promoção sensacional final de semana se aproximando dia das crianças faltam apenas 12 dias pro dia das crianças dá pra aproveitar inclusive pra ajudar o pequeno cotoleno né Luana boa noite boa noite boa noite a todos os nossos ouvintes dá pra aproveitar no 40072030 hoje o último dia do mês festa deles aqui na Fitomais Saúde e qualquer promoção vai ganhar Guaraná pegando um papo de graça e você só tem que dar um toque no 40072030 então se tornamos a ligação pra você não vai gastar nem crédito no celular vai receber uma porta de casa no trabalho seja onde estiver sem nenhum acréscimo não tem nenhuma taxa de entrega ainda recebe vários produtos cuida da sua saúde e ainda ajuda quem precisa porque parte vai ser doada pro pequeno cotoleno então não fica fora dessa liga da Fitomais no 40072030 tá certo 40072030 vai receber em casa não vai pagar nada mais por isso é a promoção fecha mês da Fitomais Saúde que dá pra você parcelar no seu cartãozinho de crédito e ainda ajudar quem precisa então pega o telefone e liga qual é o telefone da saúde Luana? do telefone da sua saúde ao par é o empresário 72030 agora em Curitiba são 18 horas com 47 minutinhos deixa eu ler os recadinhos que estão chegando aqui no 92831120 oi Ricardo Alexandre tudo bem por aí? veja só como é que está o nosso Brasil é o Brasil da corrupção a população só quer mesmo votar por dinheiro um abraço pra você e pra todos aí ao Tino Marcos valeu Tino Marcos beijo e abraço no coração não tem gente que vota ainda viu Tino tem gente que ainda vota porque gosta de praticar a cidadania gosta de participar da vida pública do país mas tem um monte de gente que está votando por dinheiro é sacanagem o troço desse viu é o Denis do Uberaba ligadinho com o Ricardo Alexandre do Jabuticaba você é nosso você é do povo Ricardo valeu o pior não é isso o pior é o Mauro Morai quase que eu li aqui não pode falar o nome do cara mas que inferno não pode o Denis do Uberaba o Denis beijo e abraço no teu coração seu louco não pode falar o nome do cara esse sim é Jaguara Ricardo está dando 60 pila para adesivar os carros depois das eleições eu vou falar depois das eleições eu vou falar depois das eleições eu vou falar o nome mas pode vir brigar com mim não tem problema nenhum diz que vão vir aqui na rádio bater em mim ah ó ó como é que nós falava antes ô Sandro Funk ô Ricardo Funk como é que nós falava como é que nós falava quando nós era novo nós era metido a macho como é que era o nome que nós falava não é nós era tudo piazada pançuda né briguenta que Deus livre qualquer coisinha estava se matando como é que nós falava é é é isso aí eu falava para tua irmã aquela biscate que está lá na zona dessa aí tá fica quieto aí ô palhaço não teve o que falar fica quieto é é como é que nós falava eu já vou lembrar eu vou lembrar como é que nós falava ah lembrei pula se fija de sutiã e pula nos meus peitos pode vir bem sudo não dá nada diz que vão vir bater de nós aqui na rádio bate no Marcelo primeiro depois pega uns e outros no cacete e assim vai embolando a bordoada até se conseguir bater em todo mundo aí fazer o que daí vai eu pro cacete também é deixa eu falar pra você do sofá shopping gente já ouviu falar em sofá shopping não ouviu falar ainda eu estou precisando trocar o sofá da minha casa né o sofá da minha casa está tudo arrebentado tudo regaçado eu vou comprar o meu no sofá shopping que tem o melhor preço do mercado a melhor qualidade em sofás tem também é é é como é que é conjunto box tem cama o que você precisar tem lá no sofá shopping mas eu quero falar pra você do sofá shopping você que está precisando aí está procurando um lugar para trocar o estofado ou colchão na sua casa né venha pra sofá shopping uma loja direto da fábrica viu gente onde você escolhe na medida né e também a cor a seu gosto viu pois a sofá a sofá shopping ela pensa é é muito em você e é por isso que ela cria né os melhores sofás os melhores é conjunto box né pra você poder ter o melhor na sua casa tá com aquela cama aquele colchão velho tá arrebentado é mola pulando pra tudo é lado né você deita de um lado a velhinha levanta do outro você deita do outro a velhinha levanta do outro e é um inferno aquela cama tua tudo velho tudo arrebentado a sofá shopping tem um conjunto box novinho esperando por você e na cor no modelo que vai agradar a você e a sua família com toda certeza viu sofá shopping né estofado mariana canto com assento com molas e todo madeiramento em eucalipto você vai pagar sabe quanto na sofá shopping só 2399 2399 mas esse preço era o preço que tava antes não é o preço de agora o preço de agora quer saber quanto é que é não quer saber quanto é que é anota aí pra você entender sofá shopping o sofá o estofado mariana né que tem o canto com assento com mola todo madeiramento ali em eucalipto custava 2399 agora agora você chegando lá e dizendo que ouviu aqui na rádio mais você vai comprar por 1799 a vista e ainda vai poder parcelar em 10 vezes sem juro de 179,90 é bom ou não é? claro que é bom sofá shopping você pode comprar inclusive no carnê ou no cartão de crédito no sofá shopping tem mais colchão de casal é de 1,58 com molas pocket né de 2.199 só 1.699 e você pode parcelar também em 10 vezes no seu cartãozinho no carnê você pode fazer em 10 vezes de 169,90 por mês tá bom? então venha pra sofá shopping rua 15 de novembro calçadão da rua 15 de novembro número 2.194 no centrão de São José dos Pinhais bem na frente aqui do shopping sale onde ficam os estúdios da rádio mais o telefone da sofá shopping 3081-3116 3081-3116 o telefone da sofá shopping pra você preste atenção meu amigo preste atenção minha amiga nesse mês de outubro tá precisando de sofá tá precisando de colchão sofá shopping em São José dos Pinhais coloca o número do telefone na tua agenda aí pra você não esquecer 3081-3116 3081-3116 rua 15 de novembro calçadão da rua 15 de novembro 2.194 bem na frente do shopping sale no centrão de São José dos Pinhais eu, Ricardo Alexandre de Abuticaba garanto pra você você vai comprar o melhor pagando muito pouco pode ter certeza disso tá? vai poder parcelar em 10 vezes eu vou comprar o sofá novo pra dona Estássia lá na sofá shop tá bom? eu aconselho você a fazer o mesmo sofá shop aqui em São José dos Pinhais essa eu assino embaixo muito mais rádio mais mandando a 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 mais Isabel Salomão, beijo e abraço no coração, obrigado pelo carinho, viu Vi? Obrigado sempre pelo carinho. Ricardo, essas pessoas faltam a Deus no coração delas, porque problemas nós todos temos, não é verdade? Não dá para fazer besteira, não dá para se matar por causa de problemas. Um abraço e uma boa noite, um bom final de semana abençoado para você. É a nossa querida Lindaura Ribeiro, muito obrigado Lindaura Ribeiro da Paixão, muito obrigado pelo carinho, viu? A Isabel Salomão assistindo o Ricardo Alexandre, ouvindo também no AM1120, a Nelly da Rosa, alô Nelly, beijo e abraço no coração, muito obrigado pelo carinho. O Fischer Letbrook está mandando aqui, dizendo para nós, que pena que está acabando o Ricardo, estava tão bom, está acabando, tem a voz do Brasil, se não tivesse a voz do Brasil, eu ia fazer o programa até as 8 da noite, que eu já conversei com o Ricardo Chávez, porque o Ricardo Chávez é meu peixe, é meu amigo, e tal coisa, e com o Itália a gente gosta de tomar uma junto, e tal. Então é o seguinte, valeu, Ricardão, beijo e abraço. Ricardão, dá um aumento para mim aí, que está feia a coisa aqui. Pede para o Juliano Donato abrir a mão lá, dá um aumento do salário, está feia a coisa. O Ricardo Chávez, então, o Ricardo Chávez é meu amigo, e aí a gente estava conversando, para aumentar o horário do programa. Aí ele falou, mas Ricardo tem a voz do Brasil, 7 horas da noite, se não tivesse a voz do Brasil, eu ajudava você. Aí é que entra, aí é que entra o Micael Deandrade Mazola. Alô, Micael, beijo e abraço no coração aí. Boa noite, Ricard, diz ele. Boa noite para você, Micael. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pela audiência. Aí é que entra a Dilminha. Aí é que entra. Por isso que eu não queria que derrubasse a Dilminha do poder, entendeu? Porque a Dilminha estava me ajudando, gente. A Dilminha estava ajudando eu. Ela ia tirar a voz do Brasil das 8 da noite, e ia mandar a voz do Brasil, opa, meia-noite, uma hora e tal, para poder aumentar o horário do programa. Mas aí um bando de beiçudo que não deu o que fazer, foram lá e tiraram a Dilminha do governo. Aí, ó, me estrepei todo. Danou-se tudo. Eu estava conversando, de sério mesmo, gente. Estava conversando com a Dilminha pelo telefone. Ela falou, ô, Ricardo, fica frio, que nós vamos resolver o negócio da voz do Brasil. Primeiro deixa eu resolver os negócios aqui na Petrobras, na Lava Jato e tal. Deixa eu resolver um dinheiro aqui que está chegando para mim, do Guido Mântega e tal. Aí depois a gente resolve o problema do teu programa. Falei, não, tá bom, Dilminha. Vê se lembra de mim, manda algum para mim, que eu estou feio na foto aqui. Mas não deu tempo, tiraram a Dilminha. Está bom. Beijo, Dilminha. Fica com Deus aí em Brasília, filha. Está ardendo a Napa, ó. É dentro da mãe. Está ardendo, hein, velho? Você, o Lula, o Guido, todo mundo para trás das graves e não se cuidar. Viu, Dilminha? Que a coisa está feia. 18,56 e meia agora em Curitiba. Quem mais está com a gente? Micael Mazola. Valeu, Micael. Beijo e abraço no coração. Ah, tem uma cidade no estado do Paraná aí. Tem uma cidade no estado do Paraná. A justiça eleitoral de Cantagalo decretou um toque de recolher em três cidades da região sul do Paraná, hein. Três cidades da região sul do Paraná. Cantagalo, né, determinou aí a justiça de Cantagalo, determinou, né, que tenha um toque de recolher por causa do crime que vitimou um cabo eleitoral, né, na cidade de Cantagalo. Mataram um cabo eleitoral lá, lá em Goiânia, lá em Goiás, mataram o vice-prefeito, que era candidato a prefeito agora, atiraram no vice-governador. Mas está um inferno essa cidade, né, mano? Está um inferno esse estado, esse país. 2016 está sendo marcada essas eleições municipais, hein. Será que é ruim ser prefeito, não? Será que é ruim ser vereador, hein? Dá para você tirar... Dá para você tirar a tua... tua conclusão aí. Por que será que os caras chegam a matar? Hã? Hum. Ah. É, dinheiro. É, deu? Deu aí? Deu aí? Está tudo certinho? Está na hora de ir embora? Está na hora? Então vamos embora, então. Vamos embora para casa. Um beijo, um abraço no seu coração. Amanhã, 8 horas da manhã, sabadão, eu estou aqui no AM 1120 da Rádio Ais, apresentando o programa Você Na Mais, o jornalismo de verdade de todos os sábados pela manhã. Beijo e abraço no seu coração. Você que está comigo aqui pela sua Rádio Mais AM, muito obrigado pelo carinho. Amanhã, 8 horas da manhã, eu estou de novo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Fica com Deus. Pessoal da internet, muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pela audiência, obrigado por vocês terem estado comigo desde as 5 e 15 da tarde com o programa Plantão Da Mais, também aqui pelo Facebook e pela internet. Ajudem o Ricardo Alexandre a divulgar a Rádio Mais, a AM 1120 aqui em Curitiba. Lá em Maringá, na cidade de Canção, a AM 960, tá bom? Rádio Mais AM. Essa rádio promete, viu, gente? Já é uma das grandes rádios que nós temos no estado do Paraná. Não é em Curitiba, não. Em Curitiba nós já matamos a pau. Das 5 e 15 da tarde até as 7 da noite nós somos primeiro lugar em audiência. Não tem pra ninguém. O Ibope diz que não. Mas esse Ibope aí trocado por merda é caro, porque esses caras, eles só colocam em primeiro lugar quem paga dinheiro pra eles. Se você pagar dinheiro pra eles, eles colocam você em primeiro lugar. Se você não pagar, eles não colocam você em primeiro lugar. Mas as nossas ligações aqui, na Rádio Mais, as ligações que são recebidas... Ué, não deu horário? Já é 7 e 1. Não vai entrar a Voz do Brasil? Cadê a Voz do Brasil? Hã? Já deu 7 e 1, já, fi. Não tem Voz do Brasil hoje, eu volto pro ar, não tem problema. Então é o seguinte, esses caras colocam em primeiro lugar só quem paga eles. Nós não pagamos. A Rádio Mais não tem interesse de dar dinheiro pra Ibope. A Rádio Mais não tem interesse de ficar sustentando os outros. Até porque pra nós poder se sustentar aqui na rádio, nós temos que vender comercial. Então nós não temos interesse de ficar dando dinheiro pra ninguém. Então nós não pagamos o Ibope. E aí os caras dizem que nós não somos o primeiro lugar em Ibope. Entendeu? Mas não tem problema. Nós sabemos que nós somos o primeiro lugar em audiência. Graças a Deus, das 5 às 7 da noite, nós somos o primeiro lugar em audiência. Isso é comprovado pelas ligações que nós recebemos todos os dias aqui na rádio, pela internet, pelas vendas lá na Fitomais, o pessoal ligando pra gente, dizendo que as vendas estão sensacionais. Então nós temos uma audiência muito grande. Os nossos patrocinadores nos confirmam isso. Então ajuda a gente a divulgar ainda mais a Rádio Mais, a dizer que existe o programa Plantão da Mais, o programa Você na Mais do Ricardo Chávez, o Baú da Mais da Maísa Chávez, o Manhã da Mais da Carol Chávez e da Sônia Lima. Como é que é o nome do programa que você faz sábado aqui, Marcelo? Faz junto com a Maísa e faz o Baú da Mais. Faz junto com a Maísa de segunda a sexta e faz o Baú da Mais especial de sábado, todo sábado, o Marcelo Rodrigues. Então tem uma equipe sensacional, a rádio é maravilhosa. Ajude a gente a divulgar ainda mais a rádio em Curitiba, no estado do Paraná inteiro. Você que não está no estado do Paraná, está em outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês, viu? É por vocês estarem aí do outro lado, da internet, do rádio, que nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, tá bom? Beijo e abraço no coração, fiquem com Deus e não esqueçam, você que não vai me ouvir amanhã, às 8 horas da manhã na Rádio Mais, você que não vai me ver na internet, presta atenção aqui no que eu vou falar pra você. Dia 2 de outubro é depois de amanhã, é domingo. Vai votar, vota com consciência, vota com juízo, vota com a cabeça no lugar. Saiba escolher o seu candidato. E não vote em branco, não vote nulo, saiba escolher o seu candidato, pra que você possa cobrar do seu candidato melhoras na sua cidade, no seu bairro, na sua região. Você que tá em Curitiba, presta atenção aqui, você que vota em Curitiba, eu tô pedindo o teu voto para o Francisco Garcês, 45-145. Esse é o meu candidato a vereador em Curitiba. Francisco Garcês, 45-145. Por que eu tô pedindo o voto pra ele? Porque eu vou cobrar o Francisco Garcês, aqui ó, no rádio, na latinha. E vou cobrar ele lá na Câmara Municipal. Toda promessa que ele fizer de campanha. Se ele não cumprir, ele sabe muito bem que eu vou na Câmara Municipal com 3, 4 ônibus lotados de gente, nós vamos bater panela, nós vamos tocar pito, nós vamos gritar a palavra de ordem, e nós vamos fazer ele perder o mandato. Nós vamos tirar ele lá da Câmara. Se ele não cumprir a palavra dele, ele vai perder o mandato. Porque eu vou fazer ele perder o mandato. Isso é um compromisso que nós temos. Então eu não ia dar a minha cara pra bater se eu não estivesse apostando numa pessoa séria. Eu tô apostando em Francisco Garcês, 45-145, no dia 2 de outubro, pra você votar. Lá em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Eu tô pedindo o teu voto pro nosso amigo, o radialista Edson Oliveira. Anota aí o número do Edson Oliveira, radialista, trabalha junto com o Ricardo Alexandre, ou Jabuticaba. Cadê o número do Edson Oliveira que sumiu daqui? 43-143, é isso, Marcelo? 43-143. 43-143, o número do radialista Edson Oliveira, meu brother, meu amigo, aí em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Eu tô pedindo também pra você votar, aí na região de Almirante Tamandaré, votar no Djalma Malaquias. Por que o Djalma Malaquias? Porque o Djalma Malaquias é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa que tá no rádio também há muito tempo. Então em Almirante Tamandaré, Tino Marcos, todo o pessoal de Almirante Tamandaré, votem no Djalma Malaquias pra vereador de Almirante Tamandaré. 55-550. 55-550 é o número do Djalma Malaquias, vereador em Almirante Tamandaré. Você que tá em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, vai votar pra prefeito de Araucária? Então eu peço que você vote na nossa querida deputada federal, a Rosane Ferreira. Por que a Rosane Ferreira, Ricardo Alexandre? Porque é uma pessoa séria, é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa que eu sei que vai fazer por Araucária, é uma pessoa que eu sei que vai fazer pelo povo de Araucária. Então eu peço o teu voto também pra nossa querida Rosane Ferreira. Rosane Ferreira em Araucária, é prefeita de Araucária. Tá bom? Rosane Ferreira. Deixa eu ver aqui o número da Rosane Ferreira. Se eu não estiver enganado, é... 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 Se eu não estiver enganado, é o 43, é o número da Rosane Ferreira. Tá aqui, ó. Araucária. Cadê? Cadê o número da Rosane aqui, filho? 43. Tá bom? 43. Então, vote Rosane Ferreira, né, 43, em Araucária, né, pra ser a prefeita da cidade de Araucária. Tá bom? Eu peço o seu voto pra Rosane Ferreira aí em Araucária. A deputada federal Rosane Ferreira já provou que faz, já provou que tem competência pra fazer, e é o voto certo em Araucária nessas eleições 2016. Tá bom? Vote Rosane Ferreira em Araucária para a prefeita da cidade de Araucária. Essa é a candidata do Ricardo Alexandre do Jabuticaba. O resto é enganação. O resto tá pra encher o saco e pra ganhar dinheiro e pra colocar dinheiro no próprio bolso. A Rosane não. A Rosane vai trabalhar pelo povo e eu tenho certeza que ela vai fazer isso. Se ela não fizer, se a Rosane Ferreira não fizer por Araucária, eu vou fazer o mesmo que eu vou fazer aqui em Curitiba. Eu vou pegar um monte de gente, vou colocar dentro de um ônibus, dentro de dois ônibus, de três ônibus, de quatro ônibus, não sei. E nós vamos pra frente da prefeitura. Vamos bater lata, vamos tocar o horror, vamos no Ministério Público e vamos tirar a Rosane de lá. Mas eu tenho certeza que isso não vai precisar acontecer porque ela vai fazer pelo povo de Araucária. Então você que vai votar em Araucária pra prefeito Rosane Ferreira é o voto certo pra ajudar a cidade de Araucária. Tá bom? Aqui em Curitiba vai votar pra prefeito, meu amigo e minha amiga? Eu tô pedindo o seu voto para o Rafael Greca. Eu sei que nesses últimos dias falaram mal do Rafael Greca. Eu sei que nesses últimos dias disseram que o Rafael Greca não gosta de pobre, que o Rafael Greca não gosta de andarilhos, que o Rafael Greca não gosta dos menos favorecidos. Isso é mentira. Não foi isso que o Rafael Greca quis dizer. O Rafael Greca ele falou de uma forma, né, é, é, o que ele quis dizer é o seguinte, eu vou ser realista com você. Vou ser realista com você. Vai você, vai você que tá me ouvindo agora, pega o teu carro, pega uma pessoa pessoa que mora na rua, que tá na rua, que tá jogada, abandonada no meio da rua, coloca lá dentro do teu carro. Se você não sentir um forte cheiro, se você não sentir um cheiro ruim, né, eu paro de fazer errado. Eu paro de fazer errado. E eu não falo mais besteira, nem mesmo na internet. Né, o que o Greca quis dizer foi isso. Eu peguei uma pessoa que aos olhos dos outros, aos olhos dos outros, não é um ser humano, não é considerado um ser humano, é considerado apenas um trapo jogado no meio da rua. Eu peguei uma pessoa como essa, disse o Rafael Greca, que estava cheirando mal, né, eu cheguei a me sentir mal com o cheiro ali dessa pessoa, cheguei a quase vomitar com o cheiro dessa pessoa, de tão mal que ela tava cheirando, e dei a mão pra ela. Eu levei ela pra ter uma assistência. pra ter um braço amigo, pra ter um ombro amigo. Tem muitos que não fazem isso. E saíram dando mordoada no Rafael Greca, saíram falando mal dele. Eu entendi, eu captei a mensagem do Rafael Greca. E eu quero que você, que captou a mensagem dele, você que entendeu o que o Rafael Greca quis dizer, vote 33, agora no dia 2 de outubro, né, de 2016, vote 33. Faça o Rafael Greca voltar pra prefeitura, e com isso, os bons serviços, os bons trabalhos, voltarem também pra prefeitura de Curitiba. O meu candidato em Curitiba para prefeito é o 33. Rafael Greca, o meu prefeito, e eu tenho certeza que vai ser o seu prefeito também. Quiseram denegrir a imagem do Rafael Greca. Quiseram dizer que o Rafael Greca não gosta de pobre. Mentira! O Rafael Greca criou um restaurante a um real a comida. Uma comida de qualidade, uma comida boa. eu ia comer no restaurante de um real do Rafael Greca. Eu fui comer lá várias vezes. Eu, meu amigo Nildo Silva, lembra, Nildo, quando nós trabalhávamos na rádio, juntos, eu e o Nildo Silva, nós fomos comer no restaurante do Rafael Greca de um real. Uma polenta gostosa, um frango gostoso. Às vezes tinha, como é que era o nome lá, querido? Hambúrguer frito. Às vezes tinha frango ensopado, né? Polenta, arroz, feijão. Uma comida gostosa, deliciosa. O Rafael Greca criou isso em Curitiba. Pra quem? Pra quem que ele criou? Fala pra mim. Pra quem que ele criou? Pros ricos? Ele criou pros ricos? Ele criou pros milionários? Ele criou pros bundinhas de veludo? Ele criou pros cuequinhas de seda? Não, gente. Ele criou pro pobre o restaurante de um real. E isso vai voltar na gestão do meu amigo Rafael Greca. Então eu peço o teu voto 33 para prefeito Rafael Greca em nossa Curitiba. Você acredita no Ricardo Alexandre de Amuticaba? Então você vai voltar nas pessoas que eu acabei de dizer pra você. Em Curitiba para prefeito Rafael Greca com o número 33. Em Curitiba para vereador da nossa cidade Garcês Francisco Garcês com o número 45145. Em Colombo para vereador o nosso querido Edson de Oliveira o Edson radialista com o número 43143. Em Almirante Itamandaré para vereador o nosso querido amigo repórter o nosso amigo radialista o nosso querido Djalma Malakias com o número 55550. 55550. Em Araucária para a prefeita de Araucária a nossa querida Rosane Ferreira 43. Rosane força vamos lá Araucária vai vencer com a nossa Rosane Curitiba vai vencer com Rafael Greca e eu tenho certeza que Curitiba vai vencer com Francisco Garcês 45145. Um beijo um abraço no seu coração dia 2 de outubro vote com consciência vote com o coração vote sabendo o que é melhor para você. Se você não vai votar em nenhum desses candidatos que eu passei para você não tem problema eu não vou deixar de ser seu amigo eu não vou deixar de gostar de você não vamos deixar de interagir aqui na internet no rádio enfim por causa disso não tem problema se já tem seu candidato não vai votar no candidato que eu indiquei não tem problema nenhum mas vote com consciência saiba escolher um candidato e acima de tudo não vote branco não vote nulo escolha alguém que você possa cobrar depois tá bom? Um beijo um abraço no seu coração muito obrigado pelo carinho fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau gente um abraço